Música Hoje o SimSold veio aqui no EMEPAR de Curitiba devido a várias reclamações das alimentações que estão chegando aqui para a nossa categoria se alimentar. Muito assim, industrializada, muito de qualquer jeito. A gente estava aqui, as três mesas cheias de colaboradores e todo mundo que abriu a alimenta, todas estavam azedas, todas. Eu acho que é muito ruim, vem alimentos que vem meio cruz. Uma sensação de desvalorização mesmo. Viemos trazer uma quentinha bem gostosa, com carinho. E em troca a gente está recebendo a Mermitex, que é entregue pela empresa. Obrigada, vou levar o que vocês em preto, tá bom? Música A gente espera que ele fique satisfeito, como ele pensa que a categoria fica satisfeita com o que ele envia. Música O secretário experimente o que está sendo servido para eles e eles esperam que ele dê um retorno daí. Tem o cartão aqui com o auto-op de todos. De todos, tá bom? É isso. É isso. Obrigada. Música 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 Música